Olá, estudantes! Bem-vindo ao canal Psicopedagoga Lílian Lopes. Se você está precisando daquele resumo do Edgar Morin, os 7 saberes necessários para a educação no futuro, você acabou de encontrar. Então, se você gostou do tema, já se inscreva no canal, coloca seu like e você também pode repassar para outros estudantes, porque, afinal, quanto mais a gente passa as coisas para as pessoas, mais as pessoas passam para a gente. E a troca positiva sempre vai ajudar um ao outro, ok? Então, vamos começar. No início, ele é um livro super objetivo, é tranquilo, mas é extenso. Então, eu pretendo dividir, vai depender do tamanho, né, esse vídeo em duas partes, tá? Então, a gente vai fazer um resuminho dele aí. E também, eu vou colocar com a apresentação do texto de Word mesmo, para a gente poder ir fazendo as marcações, ok? Se vocês tiverem dúvida, já coloca nos comentários e para a gente ir conversando aí, tá bom? Então, vamos lá! Então, assim, gente, eu vou falar a visão do Edgar Morin, né, e, claro, com algumas anotações minhas também. Então, vai de você filtrar e ver certinho, estudar outras também, para ir comparando uma a outra, tá certo? Então, como que esse livro surgiu na vida do Edgar Morin? Então, lá em 1998, houveram algumas edições da Unesco Brasil, e nessas edições foi editado um relatório que foi coordenado pelo Jacques Delors. Então, esse relatório chamou-se Educação, um tesouro a descobrir. Com certeza, você já viu esse livro, né, esse relatório, porque a gente estuda aí direto para os concursos, né? Esse relatório foi elaborado para quê? Para estabelecer algumas aprendizagens, algumas competências para a educação do século XXI. Então, foi elaborado quatro pilares. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Não é o foco agora, né, do nosso tema, mas eu vou falar bem resumidamente o que cada um faz. Então, por exemplo, o que é aprender a ser? É aprender a se conhecer, a saber o que você é, para se tornar um cidadão crítico e consciente da sua missão, das suas tarefas que têm que ser feitas, certo? É o desenvolvimento do ser humano como um todo. Dois, que é aprender a conhecer, é você estar em constante aprendizagem, buscando sempre estar melhorando o seu conhecimento de mundo, visão de mundo, sempre estar aprendendo as coisas. Aprender a fazer é você ter, além do conhecimento teórico, o conhecimento prático. Como você vai ter esse conhecimento prático? É fazendo. O quatro é aprender a conviver. O que é isso? É você saber conviver com a diferença, de que o outro, ele é diferente de você. Por isso, você tem que aprender a viver com todos, a viver em sociedade. A partir desses quatro pilares, a Unesco solicitou que o Edgar Morin expressasse as suas ideias sobre esse assunto, e daí surgiu esse livro que nós vamos falar hoje, que são os Sete Saberes. Baseado nesse relatório coordenado pela Jacques Delors, o Morin percebeu que existem Sete Saberes Básicos que o ser humano deve ter para viver aí em sociedade, que toda a sociedade deve aprender. O livro é dividido em sete capítulos. Cada capítulo é um saber necessário, segundo o Morin, para a sociedade, que ela deve aprender. Só para a gente ter uma ideia, eu vou falar os Sete Saberes, o nome de cada capítulo. As cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Capítulo 2, os princípios do conhecimento pertinente. Capítulo 3, ensinar a condição humana. Capítulo 4, ensinar a identidade terrena. Capítulo 5, enfrentar as incertezas. Capítulo 6, ensinar a compreensão. E capítulo 7, a ética do gênero humano. Eu citei os capítulos, mas, gente, num concurso, numa prova, eles não vão falar, olha, o que é o capítulo 5? Não. Eles vão querer saber as ideias do Morin. Então, é só para a gente saber quais são esses Sete Saberes. Na verdade, o que eles querem, o que diz o livro? É como esses Sete Saberes, eles podem se encaixar na nossa sociedade, como um todo, para poder melhorar e aprender. Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou colocar uma apresentação para ficar mais fácil, para a gente destacar. Tudo bem? Então, vamos embora. Bom, gente, eu acho que assim vai ficar um pouco mais tranquilo para a gente, porque daí vocês vão acompanhando e eu vou grifando aqui, né? Os Sete Saberes, ele tem a ver com todas as educações. Educação fundamental, ensino médio, faculdade. Isso é o que o Morin fala. Então, não é apenas ali a educação local, só daquele mundo ali. Não. É a educação num todo, dentro da escola. Então, ele aborda problemas específicos para cada um desses níveis. Então, cada nível tem um problema que tem que ser resolvido. E é isso que ele fala aqui. Por quê? Porque os jovens que estão sendo formados, hoje, eles serão os cidadãos do futuro. Então, por isso que a educação tem que ser melhorada a partir de hoje, a partir lá do comecinho e continuar esse melhoramento da educação. E ele fala que existem, nesses níveis de educação, alguns, ó, buracos negros. Então, para ele, existem sete buracos negros que são ignorados por todas essas etapas. São ignorados, subestimados ou fragmentados nos programas educativos que, na opinião do Morin, devem ser colocados no centro das preocupações. preocupações, ok? Como eu falei, porque os jovens de hoje serão cidadãos que deverão ser críticos no futuro. Subindo aqui, ó. O primeiro buraco negro diz respeito ao... ao conhecimento. Certo? Por quê? Eu acho, gente, esse primeiro saber um pouco mais complicado, porque ele fala muito sobre a parte de percepção, parte do intelecto. Então, essa parte a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Então, eu vou ler e depois vou explicar. porque, naturalmente, o ensino dá conhecimento, ele fornece conhecimento, saberes, porém, nunca se ensina o que é conhecimento, apesar de ser muito importante saber o que é conhecimento. Tendo em vista que nós sabemos que o problema-chave do conhecimento é o erro e a ilusão. Então, ele fala sobre exatamente da percepção, sobre a ilusão de quando é passado um conhecimento pelo professor e esse conhecimento, como ele chega na cabeça do aluno, do estudante, de que maneira que chega esse conhecimento lá. Então, muitas vezes, eu entendi de uma forma, mas o meu aluno percebeu de uma outra forma. Um exemplo básico, para a gente entender essa diferença de percepção, é que você tem uma parede, vai, vamos supor, ser uma parede azul. Para você, aquela parede é azul, mas, de repente, para o seu marido, para o seu filho, não, aquela parede é verde. Para o outro, não, essa parede aqui é verde e água, está uma mistura aí, entendeu? Então, cada um tem uma percepção diferente das mesmas coisas. Então, eu passo, enquanto professor, o meu conhecimento para esse estudante, mais o conhecimento que ele vai adquirir, de repente, vai ser de uma outra maneira, por causa da percepção que ele já tem de mundo, já vem vindo, né? E, também, das coisas que ele acredita, das crenças dele, tudo isso. Então, o conhecimento é o mesmo, mas as percepções podem ser diferentes. E, acaba que o conhecimento, nesse momento, se torna o quê? Uma ilusão. Então, não é um conhecimento, porque se fosse um conhecimento, mesmo, seria igual para todos, né? Então, acaba que se torna uma ilusão. Ao examinarmos as crenças do passado, concluímos que a maioria delas contém erros e ilusões, né? Mesmo quando pensamos há 20 anos atrás, constatamos como erramos, nos iludimos sobre o mundo e a realidade. Quantas guerras, gente, já não aconteceu por erro de comunicação, vamos dizer assim, né? Porque eu acreditava em algo e o meu conhecimento era aquele, que, para mim, é o certo. Para o outro, não é. Então, por isso que é essa ilusão, né? Então, continuando lá, ó. E por que isso é tão importante? Porque o conhecimento, ele nunca é um reflexo, um espelho da realidade. Então, por exemplo, nós nos olhamos no espelho, mas muitas vezes a gente vê a nossa imagem real, mas a realidade não é aquela no mundo, no dia a dia, no conhecimento, né? O meu espelho, muitas vezes, não reflete a mesma coisa do espelho do outro. O conhecimento é sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução. Então, eu olho, traduzo aquilo que eu acredito que seja o conhecimento verdadeiro, e aí eu reconstruo dentro da minha cabeça, dos meus princípios, dos meus conhecimentos, aquilo que seria o conhecimento embasado naquilo que foi passado para mim, ok? Mesmo no fenômeno da percepção, em que os olhos recebem estímulos luminosos, que são transformados, decodificados, transportados a um outro código, e esse código binário transita pelo nervo óptico, atravessa várias partes do cérebro, e isso é transformado em percepção. Logo, a percepção é uma construção, ok? Foi o que eu falei da parede, né? A parede diferente que cada um vai ter lá, pode até olhar, mas ver de formas diferentes. Tomemos o exemplo da percepção constante que é a imagem do ponto de vista da retina. As pessoas que estão perto parecem muito maiores do que aquelas que estão mais distantes, pois a distância, o cérebro, não registra e reconstitui, né? Uma dimensão idêntica para todas as pessoas, assim como os raios ultravioletas e infravermelhos que nós não vemos, mas vemos que eles estão ali e nos impõem uma visão segundo as suas incidências. Gente, é a percepção, né? Às vezes você vê uma ilha lá no fundo para você estar muito longe, está desse tamanho pequenininha, mas a pessoa que está perto, o que ela está vendo? Enorme, uma ilha gigantesca. Por quê? Porque ela está mais perto, então é a percepção de cada um sobre a mesma coisa. Portanto, temos percepções, ou seja, reconstruções, traduções da realidade e toda a tradução comporta o risco de erro, como diz os italianos, tradutore, traditore, né? Vai o que você vai traduzir ali daquela coisa. Assim como sabemos também que não há nenhuma diferença intrínseca entre a percepção e uma alucinação. Então, gente, um esquizofrênico, suponhamos, né? Às vezes ele vê lá aquela parede azul e para ele aquela parede é vermelha e realmente ele enxerga aquela parede vermelha. Então, para ele é verdade e é o mesmo conhecimento, conhecimento que a parede é azul, mas para ele não é azul. Ou daltônico, né? Também tem outro exemplo daltônico, né? Por exemplo, se eu tenho uma alucinação e eu vejo Napoleão ou Júlio César, não há nada que me diga que eu estou enganada. Eu estou vendo Napoleão e Júlio César, certo? É a verdade para mim, eu estou vendo aquilo. E você pode falar o que você for, o que você quiser para mim, mas eu estou vendo eles ali, exceto pelo fato de que eles estão mortos. Então, como que faz essa coisa, né? Eu estou vendo que eles estão ali, o meu conhecimento é aquele ali, eu tenho certeza, mas são os outros que vão me dizer se eu vejo que é verdade ou não. Eu quero dizer com isso que estamos sempre ameaçados pela alucinação. Então, na verdade, eu acredito porque eu vejo que eles estão ali na minha frente, mas os outros só insistem para mim, não, Lilian, eles já morreram. morreram. Não tem essa, eles estão mortos, como que você pode estar vendo? Então, fica o meu conhecimento contra o conhecimento da outra pessoa. Por isso, a alucinação. Até nos processos de leitura, por exemplo, isso acontece. Nós sabemos que não seguimos a linha que está escrito, pois, às vezes, nossos olhos saltam de uma palavra para outra ou um grupo de palavras e reconstruem o conjunto de uma maneira quase alucinatória. Ou seja, nesse momento, é o nosso espírito que colabora com o que nós já lemos. Vocês já viram aquelas brincadeiras na internet que eles colocam coisa de cabeça para baixo, que eles colocam só a primeira letra e a última letra. É exatamente, você já tem o conhecimento daquela palavra e não importa o que é colocado no meio, você sempre vai conseguir ler, porque o seu cérebro vai conseguir ler, porque você já adquiriu aquele conhecimento daquela palavra e, às vezes, o outro não consegue ler. E não reconhecemos os erros porque deslizamos nele. É o que acontece, por exemplo, quando há um acidente de carro. Então, as versões e as visões do acidente são completamente diferentes, principalmente pela emoção e o fato das pessoas estarem em ângulos diferentes. Então, num acidente de carro, o motorista ele vai ter aversão dele, o passageiro terá aversão dele, a testemunha lá fora terá aversão, porque neste momento eles vão estar com os conhecimentos emocionais, porque a emoção vai tomar conta deles e aí eles vão contar a versão que eles tiveram sobre o mesmo acidente. no plano histórico há erros se me permitem o jogo das palavras como o Edgar Morin ele fala histéricos, então para ele tem alguns erros histéricos. Tomemos um exemplo um pouco distante de nós, os debates sobre a Primeira Guerra Mundial, uma época que a França e a Alemanha tinham partidos socialistas fortes, potentes, muito passivistas e que evidentemente eram contrários à guerra que se anunciava, mas no momento em que se desencadeou a guerra os partidos se lançaram massivamente a uma campanha de propaganda para cada um imputado ao outro os atos mais ignóbeis que tinham lá. Isso durou até o fim da guerra. Hoje podemos constatar com os eventos trágicos do Oriente Médio a mesma maneira de tratar a informação cada um do seu lado prefere camuflar a parte que lhe é desvantajosa para colocar o relevo à parte criminosa do outro. Para ele é a verdade, é para ele que está certo. Então ele tem essa visão, o outro tem a outra visão. Este problema ele se apresenta de uma maneira perceptível e muito evidente porque as traduções e as reconstruções são também um risco de erro e muitas vezes o maior erro é de pensar que a ideia a gente está escrito errado que ideia não tem acento é a realidade tomar a ideia de novo como algo real e confundir o mapa com o terreno. Outras causas de erro são as diferenças culturais sociais e de origem. Então inclusive eu já falei isso agora há pouco então de acordo com o que a gente acredita com as nossas crenças do jeito que a gente foi criado é a percepção que a gente tem de determinada coisa de determinado lugar objeto situação para resumir tem até aquela brincadeira que um rapaz está olhando de um lado um do outro e ele vê três pauzinhos e o outro vê quatro pauzinhos não é assim sendo que é o mesmo então é a percepção do mesmo conhecimento sendo diferente para cada um e isso não é restrito apenas aos filósofos as pessoas assim é para todos entenderem que apesar de ser o mesmo conhecimento a percepção é diferente ok então vamos para o segundo buraco negro que o Mohan fala o segundo buraco negro é que não ensinamos as condições de conhecimento pertinente isto é de um conhecimento que não mutila o seu objeto por quê? porque nós seguimos em primeiro lugar um mundo formado pelo ensino disciplinar e é evidente que as disciplinas de toda ordem que ajudaram o avanço do conhecimento são insubstituíveis e o que existe é invisível e as conexões entre elas também são invisíveis isso não significa que seja necessário conhecer somente a parte da realidade é preciso ter uma visão que possa situar o conjunto é necessário dizer que não é a quantidade de informações e nem a sofisticação e matemática que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente é mais a capacidade de colocar o conhecimento no contexto então o que que ele fala nesse segundo buraco negro ele fala que o mundo ele está totalmente interconectado ele está globalizado então se temos um conhecimento aqui nós temos também um conhecimento lá e é importante que a educação tenha essa conexão essa globalização do conhecimento para isso como tem essa coisa da globalização a educação ela deve o que? ser adequada de uma forma muito rápida gente pensa do mesmo jeito que era 100, 150 anos atrás a educação é do mesmo jeito hoje né então um atrás do outro sentadinho ali bonitinho então a gente precisa se adequar a essas novas formas de aprendizar a economia que é a das ciências humanas a mais avançada a mais sofisticada tem um poder muito fraco e erra muitas vezes nas suas previsões porque ela está ensinando um modo que privilegia o cálculo e ela esquece todos os outros fatores né os aspectos humanos o sentimento a paixão o desejo o temor o medo então atualmente a gente precisa colocar o ser humano no processo de aprendizagem não saber que ele é só você colocar ali conhecimento e acabou e ele vai fazer outras coisas não a gente tem que colocar ele nesse processo entendendo que ele tem todos esses sentimentos que ele citou aqui na obra né quando há um problema na bolsa quando as ações despencam aparece um fator totalmente irracional que é o pânico que frequentemente faz com que o fator econômico tenha a ver com o humano e por sua vez se liga a sociedade a psicologia e a mitologia então é saber que esse mundo globalizado ele afeta inteiramente as emoções do ser humano e quando ele afeta as emoções o conhecimento é afetado por quê? porque ele está ali mesmo na conexão com a sociedade com o mundo ele não está alheio ao mundo ele está presente o tempo todo né e essa realidade social ela é multidimensional o econômico é uma dimensão desta sociedade por isso é necessário contextualizar todos os dados então a gente como educador precisa saber que sim que algum problema na casa do meu aluno vai afetar aqui que a bolsa que caiu vai afetar o Brasil que vai afetar de repente alguma comida na casa dele então tudo gente está conectado a gente precisa saber disso entender que não adianta você ficar só ali na sala de aula e falar vamos fazer isso isso aquilo ensinar isso isso aquilo e esquecer que existe o todo lá fora interconectado para o Mohan não se pode conhecer as partes sem conhecer o todo e nem se conhecer o todo sem conhecer as partes então está tudo ligado um tem que conhecer o outro para poder aprender com o outro e ir se melhorando porque se um se o todo não está bom a parte também não está mas se a parte não estiver legal não vai completar o todo terceiro aspecto olha lá é a identidade humana então é curioso que a nossa identidade seja completamente ignorada pelos programas da instrução um exemplo muitos professores nem sabem quem é você mas sabe seu número ou a gente número 11 vem cá vem pegar sua atividade não é isso então ele é ignorada a identidade da pessoa ou o que ele apresenta ali enquanto ser humano podemos perceber alguns aspectos do homem biológico em biologia psicológicos em psicologia mas a realidade humana é indecifrável então na verdade a gente fala a gente vê o aluno como um aluno e acabou e não vê ele como um ser humano como alguém que está tendo sentimento então a gente precisa melhorar essa percepção do nosso aluno enquanto ser humano somos indivíduos de uma sociedade e fazemos parte de uma espécie mas nós estamos numa sociedade e a sociedade está entre nós nós somos a sociedade interligada então desde o nosso nascimento a cultura se imprime em nós desde que a gente nasce gente vem tudo se a mãe usa burca a filha vai usar burca então a sociedade ela está dentro da gente ela se imprime em nós nós somos uma espécie mas ao mesmo tempo é em nós e depende de nós nós somos uma espécie mas ao mesmo tempo a espécie é em nós e depende de nós então assim nós somos a espécie do meio ambiente sim mas para a espécie continuar é preciso que a gente seja a gente seja a nossa espécie através das relações da espécie portanto relacionamento indivíduo sociedade espécie é como uma trindade divina então nós precisamos estar os três conectados sociedade a espécie e o indivíduo então olha lá para Morin é necessário reconhecer que na segunda metade do século XX houve uma revolução científica né porque existia a física clássica e depois começou a existir a física quântica aquelas coisas todas teve aquela revolução tá e aí ele começou a reagrupar as disciplinas em pluridisciplinas então tudo que era separado começou a ser misturado ali tome-se a cosmologia que efetivamente utiliza a microfibra e os aceleradores de partículas para imaginar os primeiros segundos do universo utiliza a observação a prática uma reflexão filosófica sobre o mundo como Hubert rives como Hawkins como Michael Casset e tantos outros esses são os estudiosos da física mais moderna física quântica que falaram sobre essa parte aqui e o Mohan cita no livro eles citam sobre esse universo incrível né esses estudiosos que nós vivemos sobre essas puridisciplinas sobre toda essa coisa que nós estamos juntos por isso que ele fala esses autores então quem quiser ler também é muito interessante porque é outro tipo de realidade que as pessoas não estavam acostumadas certo mas o que é importante para a identidade humana é saber que estamos nesse minúsculo planeta perdido no cosmos então nós somos lá um pequenininho no meio de uma coisa muito grande segundo os estudiosos aqui nossa missão não é mais nada do que conquistar o mundo como acreditavam Descartes Bacon e Marx nossa missão se transformou em civilizar o pequeno planeta em que vivemos ou seja gente antigamente achava que tinha que fazer muitas coisas grandes né que acreditava tudo em conquistar o mundo hoje já começou a mudar isso é transformar a pessoa realmente num ser humano é civilizar as pessoas por isso que a gente não pode separar pequenas partes então a nossa missão não é conquistar o mundo como eu falei como acreditavam Descartes o Bacon e o Marx a nossa missão ela se transformou em civilizar o pequeno planeta em que vivemos então enquanto espécie enquanto indivíduo nós temos enquanto espécie reproduzir enquanto indivíduo melhorar enquanto sociedade melhorará a sociedade então o indivíduo melhorar por dentro para a gente poder melhorar por fora também que é a nossa sociedade ok por outro lado as ciências da terra nos escrevem neste planeta que é formado por fragmentos fragmentos cósmicos de uma explosão de sóis anteriores e resta saber como que esses fragmentos reunidos aglomerados puderam criar tal organização uma auto organização para nos dar este planeta então é necessário mostrar que ele gerou a vida então o planeta gerou a vida e nós somos filhos dessa vida por isso o todo a biologia a teoria da evolução nos prova como nós trazemos dentro de nós efetivamente o processo de desenvolvimento da primeira célula vigente se multiplicou e se diversificou hoje a ciência moderna ela percebeu que todos somos interligados então a biologia ela fala uma coisa que ao mesmo tempo a outra disciplina fala isso também então inclusive que depois tem até as interdisciplinaridades tudo isso então a gente percebe então o Mohan quis mostrar isso também de acordo com esses novos estudos somos um todo que nós fazemos parte desse todo por isso a transformação mesmo entendeu dessa sociedade que a gente pode se transformar porque nós somos a sociedade nós somos a espécie nós somos o indivíduo nós somos o todo para Mohan quando sonhamos sobre a nossa identidade nós devemos pensar que nós temos partículas que nasceram no despertar do universo acabei de falar isso nós somos a partícula igualzinho lá do universo temos os átomos de carbono que se formaram sóis anteriores então nós temos as mesmas propriedades do universo Mohan está falando aqui temos o encontro de três núcleos de hélio que se constituíram em moléculas e neuromoléculas na terra nós somos filhos do cosmo mas nós nos transformamos em estranho pelo conhecimento da cultura então apesar da gente ser a mesma coisa a mesma partícula tudo igual nós ficamos diferentes pelo fato de termos conhecimento diferente de termos culturas diferentes de crenças diferentes de acordo com o que vai vindo ao longo da nossa vida portanto é preciso ensinar a unidade dos três destinos então nós somos indivíduo espécie e sociedade então nós temos que ensinar a eles isso porque nós somos indivíduos por ser indivíduos nós somos único nós somos um fragmento da sociedade dos homo sapiens olha lá que a gente percebe que é a espécie do homo sapiens agora o que a gente também tem que saber é que nós somos parte de uma sociedade olha lá sociedade uma espécie seres desenvolvidos né então a gente tem que saber essa tríade que é a tríade lá divina lá divindade né é importante também mostrar ao mesmo tempo que o ser humano ele é múltiplo então nós temos multi coisas aí múltiplo por quê? vamos ver o que o Mohan fala existe a sua estrutura mental que faz parte da complexidade humana isso é ou vemos a unidade dos gêneros esquecemos a diversidade da cultura dos indivíduos ou vemos a diversidade das culturas e não vemos a unidade do ser humano então Mohan fala isso aí ou vemos uma coisa ou a gente vê outra ok esse problema ele vem causando polêmicas ó ele causa polêmica gente como muita coisa né desde o século 18 quando Voltari disse os chineses são iguais a nós tem paixão e choros e aí o Hebert o pensador alemão afirmou entre uma cultura e outra não há comunicação os seres eles são diferentes e os dois tem razão segundo Mohan por quê? porque são as verdades deles de acordo com a cultura que eles trazem ao longo da vida então aqui embaixo até fala ó é preciso que rir chorar né eles não são aprendidos pela educação enquanto ser humano enquanto divino a gente tem os sentimentos então a gente eles são inatos a nós então a gente chora a gente ri né é de acordo com também a educação porque às vezes fala assim homem não pode chorar tem aquela coisa né mas isso é inato o choro ele é inato então é de acordo com a cultura ok bom gente vamos mudar uma paradinha agora vamos tomar uma água descansar fazer um alongamento e daí a gente volta pra parte dois tudo bem então se vocês tiverem alguma dúvida vai colocando nos comentários porque daí na parte dois a gente já pode comentar ok volto já vamos lá vamos lá